Papaizinho é meu Ele apoiava nos meus sonhos E no futuro eu seria um bom vaqueiro E no futuro eu seria um bom vaqueiro Eu vou montando, vou montando, vou montando E na pista vou descendo e trabalhando Vou galopando, galopando, galopando E as novinhas vão descendo, rebolando E o meu pai que sempre quis um engenheiro Hoje fala com orgulho O meu filho é um vaqueiro Papaizinho é meu, papaizinho é meu Essa bota, esse gibão, esse cavalo sim é meu Papaizinho é meu, papaizinho é meu Essa bota, esse gibão, esse cavalo sim é meu Desde menino eu sonhava em corregar E o meu pai sempre quis um engenheiro A minha mãe sempre apoiava nos meus sonhos E no futuro eu seria um bom vaqueiro E no futuro eu seria um bom vaqueiro Eu vou montando, vou montando, vou montando E na pista vou descendo e trabalhando Vou galopando, galopando, galopando E as novinhas vão descendo, rebolando E o meu pai que sempre quis um engenheiro Hoje fala com orgulho O meu filho é um vaqueiro Papaizinho é meu, papaizinho é meu Essa bota, esse gibão, esse cavalo sim é meu Papaizinho é meu, papaizinho é meu Essa bota, esse gibão, esse cavalo sim é meu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti